Emílio Santos Divulgações Quando o sol chegar, venha me encontrar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar, vou me entregar Seu sorriso é interesse E quando o sol raiar, venha me encontrar A farra começou e eu fiz o Iroaiola O sonho não chegou, pode vir pra cá Bota lenha na fogueira e chama a gata pra dançar Aumenta o paredão e desce o rapidão Quando toca o piseiro, elas descem até o chão Dorrinha, safadinha e tá prendendo a linha Vem correndozinho e é farra todo dia E quando o sol raiar, venha me encontrar A farra começou e o piseiro vai rolar O sonho não chegou, pode vir pra cá Bota lenha na fogueira e chama a gata pra dançar Aumenta o paredão e desce o rapidão Quando toca o piseiro, elas descem até o chão Dorrinha, safadinha e tá prendendo a linha Vem correndozinho e é farra todo dia Bota lenha na fogueira e chama a gata pra dançar E o parceiro rico analisações Estourou, bota lenha na fogueira e chama a gata pra dançar Tchau, tchau